Na manhã desta quarta-feira em Simão Dias foi sepultado o corpo de Josa, o vaqueiro do sertão. O último adeus do artista que levou o nome de Sergipe pelo Brasil. Foi marcado com muitas homenagens. Um velório marcado pela presença de familiares, amigos e admiradores. Emoção na despedida do vaqueiro mais famoso do estado. Uma artista que cantou suas raízes, valorizou sua cultura e agora deixa lembranças. Um legado. Por causa de um acidente vascular cerebral e a doença de Alzheimer. Há 13 anos, Josa vivia sobre uma cama, com a saúde debilitada. O artista morreu em casa aos 91 anos. Para os amigos, ficou a saudade. José Gregório Ribeiro nasceu no povoado Jacaré, município de Simão Dias, no dia 12 de março de 1929. Logo, se tornou o vaqueiro mais famoso na região pela habilidade em amansar animais. Em mais de 50 anos de carreira, cerca de 300 composições registradas, Josa fez apresentações por todo o país. Josa era viúvo, deixa sete filhos e uma história marcada pelo amor à sua terra, às suas raízes e ao autêntico forró. Sempre compunham uma música. Tudo que ele viveu, ele me ensinava a cada minuto, até o último do seu suspiro. Esta manhã, o corpo de Josa foi sepultado em sua terra natal, o município de Simão Dias. Antes da partida para o interior do estado, a filha Joseane, parceira dos palcos, fez mais homenagens. Teve cantoria, muito forró, ao lado dos amigos do meio artístico, companheiros de jornada. Vai deixar muita saudade, Josa. Tchau.